Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o segundo tema que eu queria trazer no canal é por causa dos comentários que eu recebi que eu fiz um vídeo aí sobre Jesus, né, tal, a transfiguração e outros temas aí analisando Jesus aonde eu mencionei que no Velho Testamento o animal que era usado para sacrifício era o bode algumas vezes uma cabra mas ele geralmente era um bode ou uma cabra naquele vídeo que eu falei dos dois bodes que eram levados lá para Levítico várias pessoas vieram comentar que ali tinha um cordeiro também inclusive tem um rapaz ontem que ficou me enchendo o saco falando que os cordeiros eram usados para sacrifício e é desses versículos que ele postou que eu vou explicar para vocês, tá não, porque você não entende nada de Bíblia porque os cordeiros eram usados sim, você é ignorante não sei o que, eu acabei até dando um ban nesse cara, acho que ele é da CCB se não me engano, porque senão ia acabar virando uma discussão maior, tá mas deixa eu explicar para vocês primeiro o que acontece expiação de pecado é uma coisa, tá expiação porque é você pagar por uma falta por um erro, por exemplo, eu bati no meu vizinho, então eu tenho que pagar por aquela falta isso é uma expiação na linguagem bíblica expiar é você pagar por algo no sentido religioso, tá agora, existe também uma coisa que se chama holocausto que é diferente de expiação o holocausto é uma oferenda, é uma carne queimada que você faz ou por um motivo festivo ou por algum outro motivo por exemplo, por um voto, uma promessa para agradar a Deus por exemplo, no sacrifício lá de eu não vou falar de Jefité, eu vou falar de falar de sanção quando a mãe de sanção aparece aquele anjo para ela que ela pede para ficar grávida ela oferece um holocausto em agradecimento a Deus ela pecou? não ela cometeu algum erro, alguma falta? não então por que ela está fazendo um holocausto? porque o holocausto não é para expiação o holocausto é para você agradecer por algo fazer um voto, um pedido às vezes até um agradecimento ou coisa do tipo então são coisas diferentes que essas pessoas estão confundindo por aí holocausto é uma coisa expiação é outra coisa bem diferente no caso do cordeiro geralmente o cordeiro era comido na Páscoa e a Páscoa não é um ritual de expiação de pecados para isso existe o Yom Kippur que é o dia do perdão, outras coisas a Páscoa era uma festa para celebrar a saída do povo hebreu do Egito que Deus, com mão forte, foi lá e retirou o seu povo do Egito aí se comia um cordeiro para celebrar isso até porque o cordeiro, eu já expliquei aqui em vídeos antigos para as pessoas ele simbolizava uma divindade do Egito então os hebreus comiam para mostrar que aquilo não era nada era só um animal então o cordeiro não era usado para expiação então tem diferença entre expiação e holocausto nessa passagem de Levítico 16, dos dois bodes Arão, ele tem que sortear dois bodes para fazer expiação não tem nada mencionando que o cordeiro era para expiação eram os dois bodes aí Arão colocava a mão na cabeça dos bodes um bode era sorteado aí esse bode era sacrificado ali para fazer expiação pelo todo o povo e outro bode era mandado para o deserto, lá para Zazel o cordeiro que aparece depois é um holocausto o cordeiro ele não está fazendo expiação de nada porque senão, olha o absurdo que essas pessoas fazem na interpretação da Bíblia como é que você já está escolhendo um bode para expiar por todo mundo e depois você vai pegar um cordeiro para expiação do pecado? não tem sentido, né pessoal? então o bode foi inútil então não, o bode era para expiação e o cordeiro era para o holocausto um agradecimento, uma festa, tal, não sei o que uma festa antiga de Israel, então eles faziam o cordeiro como um holocausto onde as pessoas comiam o cordeiro agora a expiação era feita com o bode aí esse rapaz que veio ontem aqui, ele citou vários versículos para tentar provar que o cordeiro era usado para expiação eu não vou nem mencionar os versículos do Novo Testamento, pessoal porque para mim não vale porque a partir do momento que o Novo Testamento faz essa confusãozinha de que o cordeiro era para expiação dos pecados como o João Batista lá eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo já mostra que os autores do Novo Testamento tinham uma ignorância da cultura judaica então eu não considero esses versículos porque eles estão sendo ignorantes acerca do que uma cultura já com mais de dois mil anos dizia e o pior é que as pessoas tomam isso como base em vez do Velho Testamento não, o Velho Testamento está fazendo mais um equívoco aí, mais uma confusãozinha cordeiro ali no caso de Jesus pode até simbolizar a Páscoa, né? que Jesus é a nova Páscoa, não sei o que mas para expiação dos pecados não, tá? mas vamos aos versículos que ele citou o primeiro foi Gênesis 9 eu vou falar aqui de cabeça, apesar de eu tacar a Bíblia aqui senão eu vou ficar meia hora procurando Gênesis 9 é o sacrifício de Isaac quando Abraão vai lá no monte ele vai oferecer Isaac em sacrifício aí um anjo interrompe Abraão e aí no final aparece um cordeiro lá que ele sacrifica no lugar do filho tá vendo, amadinha? ali é um cordeiro você não sabe ler a Bíblia, esse idiota? ali é um cordeiro pergunta, ali é um ritual de expiação, pessoal? qual foi o pecado de Abraão? o que Abraão cometeu de pecado para expiar? quando Deus manda ele levar o seu filho para o monte e sacrificar é para fazer expiação de algum pecado? responda aí para mim onde é que está na Bíblia essa bobagem? não, pessoal ali não é um ritual de expiação ali era um teste Deus estava testando Abraão para ver se ele ia ser fiel e dar o seu único filho mesmo idoso mesmo tendo mandado o outro filho embora se ele daria o seu filho em sacrifício então depois Deus coloca um animal lá como cordeiro para fazer um tipo de holocausto mas ali não é um ritual de expiação não tem nada no texto que indique que ali é um ritual de expiação então a pessoa pega um versículo lá do Velho Testamento que não entende e acha que está refutando ah, está vendo? aqui é o cordeiro beleza, fera agora cadê a expiação aí no texto? não tinha nem lei de Moisés naquela época de Abraão como é que ia ter ritual de expiação se não tinha nem Moisés e nem a lei de Moisés? expliquem para mim Abraão casou com a sua minha irmã Sara isso não é proibido na lei de Moisés? mas por que Abraão fez isso? porque Abraão é antes da lei de Moisés a mesma coisa é isso como é que Abraão ia fazer um ritual de expiação se Abraão viveu antes da lei? e ali no texto não é um ritual de expiação isso é um marabalismo sabe? uma forçação de texto tremenda tá? um outro versículo que ele citou foi Isaías 53 que é lá do Cervo Sofredor tem um versículo que fala assim e ele foi levado como um cordeiro abatedouro e não abriu sua boca aí o cordeiro amadinho você está vendo? o cordeiro está aí o cordeiro explica essa amadinho bom ali também não é um ritual de expiação na verdade Isaías 53 o único ritual de expiação que tem ali é o sacrifício de Axan e o sacrifício de Axan é o sacrifício pelo próprio pecado tá lá no versículo acho que é o 3 ou o 4 se eu não estou enganado que ele oferece um sacrifício de Axan então o servo era um pecador agora esse outro versículo está dizendo que o servo morreria que ele foi levado para a morte com um abatedor abatedor é templo pessoal? é sinagoga? é igreja? não o que é um abatedor? abatedor é onde você mata os animais para comer então ele está falando que ele foi levado como um cordeiro para um abatedor para ser morto como acontece em todo lugar até hoje até no Brasil você pega os animais vai no abatedor mata e vende a carne para comer então o que o autor diz aí está falando de forma poética é que o servo foi levado como um cordeiro para a morte para o abatedor não tem nada a ver nem com sacrifício nem com expiação o que tem a ver uma coisa com a outra as pessoas pegam um versículo não leem o que está escrito no versículo e vem aqui no canal postar como se estivesse correto ali, tem cordeiro ali o servo sofredor mostra para mim que aquele cordeiro ali é para expiação de pecados mostra para mim se tem a palavra ali pelo menos não tem pessoal e por fim eu vou pular os versículos do novo testamento o último versículo que uma pessoa postou acho que foi ele mesmo ou foi um outro rapaz eu não me lembro que é um versículo que está lá naquelas leis de purificação a lei fala basicamente assim pessoal está em Levítico Levítico 19 se uma pessoa preste atenção preste atenção que vocês vão entender o pulo do gato se uma pessoa cometer um pecado sem saber ou seja sem ter consciência de que está pecando fez uma coisa sem querer essa pessoa deveria oferecer uma cabra para expiação então é o primeiro ponto a pessoa cometeu o pecado sem querer por exemplo a pessoa foi lá e tocou no corpo de um morto que é a lei de purificação eu já fiz um vídeo sobre isso então a pessoa tinha que oferecer uma cabra que era a família dos bodes como eu falei bodes, cabra usados para expiação do pecado a casa a pessoa não tivesse uma cabra a pessoa podia oferecer um cordeiro por quê? porque as vezes a pessoa não tinha esse animal como cria então como era um pecado que a pessoa fez sem querer ela podia pegar um animal mais barato como por exemplo Maria ela vai lá no templo depois que Jesus nasce ela oferece duas pombinhas lá no templo porque para pessoas mais pobres ou que não tinham muitas condições eles podiam cumprir as penas com animais menores mais barato que eles pudessem comprar então primeiro ali o ritual era com uma cabra só se caso a pessoa não tivesse uma cabra a pessoa poderia usar um cordeiro essa era a exceção desse versículo que foi citado segundo ponto se a pessoa cometer um pecado sem querer ela vai estar espiando o quê? o que ela vai estar pagando? imagina por exemplo uma pessoa deficiente visual um ceguinho ele está andando na rua aí de repente ele bate a bengala dele num fio elétrico que esse fio elétrico causa um incêndio o ceguinho é culpado? ô ceguinho você causou um incêndio você tem que estar na cadeia não, ele não tem visão foi um acidente ele simplesmente esbarrou no fio elétrico que estava no meio da rua provocou um incêndio agora ele não é culpado porque ele não tem visão ele não enxerga ele é deficiente visual a mesma coisa se uma pessoa faz um pecado sem querer ela vai espiar o quê? fora que ali engloba as leis de purificação que eu já falei aqui que são leis que referem a purezas ou impurezas não são bem pecados como as pessoas pensam é chamado de expiação na bíblia mas não é a mesma coisa porque ali não são pecados que a pessoa fez são coisas que referem-se à pureza por exemplo uma mulher que menstruasse ela estaria pecando nesse sentido então ela tinha que fazer um ritual de expiação mas não é bem expiação porque menstruar toda mulher menstrua pessoal isso é biológico é o ciclo da vida agora naquela época essas coisas que eles consideravam impuras eles colocavam no mesmo pacote como se fossem pecados mas tinha essa separação não era exatamente um pecado ela tinha que fazer um ritual para purificação que a bíblia chama de expiação mas não é expiação como é que você vai expiar por uma coisa que você não fez por exemplo se a mulher desse a luz ao menino ela ficava impura acho que era sete dias se ela desse a luz a uma menina ela ficava impura acho que com onze ou doze dias sei lá como é que você vai ficar impuro por ter dado a luz sendo que o próprio Deus falou crescer e multiplicar então isso não são pecados pessoal se não são pecados o cordeiro ali que seria um substituto da cabra caso não houvesse uma cabra ele não está fazendo expiação ele está fazendo na verdade um ritual de purificação do antigo Israel só isso não tem nada a ver com expiação agora quando a pessoa pega o novo testamento e lê a pessoa quer interpretar o velho testamento sobre a ótica do novo não porque aqui Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não sei o que aqui no apocalipse João viu o cordeiro e não sei o que essa é a visão do novo testamento agora antes de haver o novo testamento tinha o velho testamento e no velho testamento não tinha isso no velho testamento tínhamos bodes e cabras para rituais de expiação e cordeiros é usado na páscoa ou raras exceções como essa para fazer um ritual de purificação e também é um tipo de expiação que você está cumprindo o dever religioso mas não é exatamente uma expiação porque a pessoa não pecou são coisas naturais a pessoa tem um fluxo de sangue uma menstruação sei lá um homem acorda às vezes molhado na cama isso é coisa natural não tem nada a ver com pecado ou como alguém pecar por exemplo o cara vai lá e pegar a irmã isso é um pecado agora você ter coisas que é natural do seu corpo apesar de eles chamarem de pecados na época eram só coisas biológicas coisas de purificação você tocar num morto você vai ter que enterrar algum ente querido seu em dado momento você vai encostar num corpo morto só que na bíblia isso é um pecado de purificação você estaria impuro agora você cometeu algum pecado se você encostou num ente querido seu que morreu só aí você ver que essas pessoas elas tem que estudar um pouquinho mais pessoal antes de começar a querer lacrar no canal dos outros porque fica uma discussão danada e as pessoas não chegam a nenhum lugar então eu vou repetir só para finalizar o vídeo era assim no Velho Testamento essa visão veterotestamentária e o Novo Testamento distorce como faz com todo o Velho Testamento eles pegam lá falam que Jesus era o Cordeiro para expiação e pronto mas não era assim que funcionava na antiga Israel tá bom? então tá aí galerinha quem gostou do vídeo comente aí o que achou dê like no vídeo que isso ajuda a aumentar a atividade ao alcance ativa o bendito sininho ou considerem estar na lista de transmissão que eu tenho WhatsApp, Telegram não é grupo inclusive sempre tem gente querendo entrar no grupo eu acho que essas pessoas não veem meu canal porque eu falo periodicamente que não tem grupo é o mesmo quando eu falo por exemplo para as pessoas não me mandarem vídeo todo dia eu amanheço com gente me mandando vídeo tem hora que é difícil viu pessoal por isso que às vezes eu fico estressado e quero vender esse canal porque além de eu não ganhar muita coisa eu tenho toda essa bagagem por trás não é fácil não obrigado a todos aí que assistiram paz a todos e aí